Vem aí, a primeira Páscoa Life. A festa pra entrar com pé direito em uma nova temporada. Uma super tenda nas piscinas com o melhor do funk e muita bebida gelada. Compre seu ingresso sem sair de casa. Acesse www.lagoatv.com.br Sábado 31 de março, na ABB, em Tapes. Páscoa Life. É pra lacrar o verão. Durante esta semana, estaremos realizando diversas matérias tratando da temática do desemprego em Tapes. Geração de renda e geração de emprego, talvez, com certeza, na verdade, é hoje o principal desafio das autoridades, das lideranças do município. Assista agora o primeiro episódio que foi ao ar nesta terça-feira no programa Lagoa ao Meio Dia. E acompanhe durante a semana, no Lagoa ao Meio Dia, a série de reportagens sobre a questão do desemprego em Tapes. Hoje no Brasil temos mais de 13 milhões de pessoas desempregadas. Aqui ficava a sede da fábrica de calçados Schmidt Irmãos e de outras empresas que mais tarde vieram ocupar o mesmo espaço. Na década de 80, quando a Schmidt Irmãos chegou em Tapes, ela chegou a absorver mais de 600 pessoas como mão de obra. Havia empregos, havia um crescimento da indústria calçadista no país. Outros ciclos vieram depois, mas nunca se recuperou os empregos perdidos. O turismo ainda não deu resposta e a agricultura é muito pouca mão de obra utilizada hoje devido à mecanização e à utilização de tecnologia na lavoura. Gostaria de dar uma olhada à situação do prédio, que já está há muitos anos fechado. Aqui nesse portão, nos horários como meio-dia, final da tarde, troca de turnos, centenas de pessoas saíam com suas bicicletas. Nós podemos olhar mais para frente aqui, onde fica o bicicletário, que ainda existe resquícios desta época. Tapes nunca teve um projeto de desenvolvimento concreto, com ações concretas para gerar emprego. Tivemos o campismo no início da década de 90 e, mais tarde, a vinda das empresas de calçado. Posteriormente, se voltou a falar em turismo, mas nenhuma das administrações conseguiu implementar um projeto e consolidar um projeto de desenvolvimento, seja a partir do turismo ou seja a partir de indústrias. Aqui está o bicicletário e a gente pode perceber o número de bicicletas que ficavam aqui estacionadas enquanto os trabalhadores e trabalhadoras trabalhavam na fábrica. Talvez esse aqui seja o exemplo, hoje, esse prédio fechado, que está inclusive para venda, seja o exemplo mais concreto do desemprego em Tapes. Outro problema na cidade é a falta de dados. Nem os órgãos públicos, tampouco as entidades empresariais, têm o número preciso, o número de desempregados hoje no município. Nós, no entanto, acreditamos pelo cotidiano e pela sensibilidade que é muito grande o número de desempregados no município. O que queremos com essa série de reportagens que iremos reproduzir dessa semana é mostrar essa realidade, fazer com que a população de Tapes, as autoridades, discutam esse problema, debatam esse problema e busquem uma saída. Falta para Tapes um projeto de desenvolvimento. Sabemos que hoje vivemos numa situação, numa crise financeira nesse país, num cenário econômico com poucos investimentos para retornar a uma fábrica, como a Schmidt Irmãos. Mas pequenas soluções podem ser dadas. A atração de pequenas empresas e médias empresas gera emprego. A construção de um projeto de desenvolvimento para Tapes, hoje se torna urgente. Nós não podemos mais ver os nossos cérebros, aqueles jovens que estudam, a nossa mão de obra, aqueles jovens que trabalham, que se qualificaram aqui, tendo que ir para municípios como Caxias, para Grande Porto Alegre, trabalharem e nós perder essa juventude, a força de trabalho que gera desenvolvimento. Hoje, o nosso comércio é o setor que mais sofre com essa falta de emprego, com a falta de um projeto de desenvolvimento econômico para o município. Hoje, Tapes é um Manaus sem rumo no meio da lagoa. Tchau.